Salve rapaziada, começando mais vídeo aqui no canal E mano, hoje como prometido Não sei se vocês viram aí Mas quem assistiu o último vídeo já sabe que Eu tinha falado que se tivesse bastante like O vídeo, eu ia lá zoar com meus amigos No shopping mano, e eu não sei como é que foi Porque eu não postei esse vídeo ainda, eu tô gravando Antes de postar, mas como eu tô indo lá no shopping Ver se tem conserto, um controle do play Que tá aqui em casa, pro meu cunhado Eu já vou aproveitar e vou gravar esse vídeo, é no shopping mesmo que a gente vai Então eu tô aqui com meus amigos já O Ian ali, o Coxinha E o irmão do Ian, não sei onde foram Mas rapaziada, o intuito desse vídeo É passar vergonha no shopping mano, então vai ser Muitas vezes, beleza? Então é isso mano Tô enrolando meus amigos aqui ó Porque olha, olha o tantinho que falta pra renderizar O vídeo mano Mano, falta muito pouquinho, eles querem que eu vá E eu falei, não, calma, tá renderizando Eu vou rapidinho, daí eu já deixo postando aqui enquanto eu saio Tá ligado? Mas eles não vão E eu tô enrolando aqui eles Mas rapaziada, antes desse vídeo começar Já desce aqui embaixo, deixe seu like, se inscreve no canal Falta 9 inscritos, basta a gente bater 900 né Pelo menos no dia que eu tô gravando né Quando eu postar eu já não sei quanto vai tá Mas rapaziada, não esquece de se inscrever e mandar o canal pra todo mundo Porque se tiver batido 900, já vai pra mil daí Então é isso rapaziada, vou partir lá pro shopping E esse vídeo tinha raiz Vamos tudo de bike mano, porque pra quem lembra Antigamente eu, mano, todo dia eu andava de bike e gravava pra vocês Então é isso rapaziada, é nóis Vou partir lá pro shopping e... Fazendo aquela zoeirinha básica né Ó o videozão raiz Ó o videozão raiz Ó o videozão raiz Ó o videozão raiz Ó você andando de bike aí Sua p***a Ó o irmão do Ian, nosso amigo Pichotei pra caralho Coixinha lá ó Ó o videozão raiz Podia ter caído Podia ter caído Ó o bikezinho Ó como é que ela tá Ó se tá seando Tá feia Mas vamos que vamos pro shopping Hoje é o dia de passar vergonha Chegando lá eu volto com vocês Rapaziada, é nóis Ó o Ian, ó a cagada Vai, como que é arrumar a briga Ó, ele falou que ia arrumar a briga Hoje Qual que é o Ian? Ó o Ian, o Ian é muito trouxa Cara, meu Deus Guardar as bikes Segura a coxinha Ó, p***a Segura aí Próximo Ó, gente É aquele bracador Tem o p***a Tô aqui embaixo Deixa eu ver Ó, o Ian Chaco já disse a leia Que você tá evoluindo Ó Ixi, olha aí Ó A gente de Primeira Vai fechar essa carga Ó Deixar a bike zola aqui Só pular O que, tio? O que bike tu tá falando O Ian veio de lá aqui arrumando briga, mano, vai dar uma ****. É, quase foi atropelado pelo ônibus. Vamos ver agora. Tá, aquela zoada no shopping. Agora já vamos pegar um elevador, hein. É, ver se eu não tenho uma gatinha, fica esperto. Tá, então a gente vai prender. Tá, vamos prender. Pode prender as quatro juntos. Cala a boca, Ian. Pode, pô. Ih, granário, nós, porque nós não prendemos uma bike com... com cadeado, véi. Agora vamos ter que prender tudo, véi. Ixi, vai se f***. Vai, tem que prender, senão o cara vai levar a bike. A mulher falando que vai levar a bike. Não é louco? Não é louco? Não é louco? Não é louco de levar a bike, pô. Vai, você tá dormindo, pô. Vai por dentro da bike, véi. Bota aí, só fingir que vai ir. Essa aqui? É a pretinha, ó. Vem desse lado aqui, ó, que a câmera é de lá pra cá. Tem uma câmera do outro lado também. Não tem, não tem, não tem. Mas tá prender todos, sim. Não dá pra fazer todos. Dá. Você tá fingindo? Não dá fingir. Só pra meia parar de choçar. Ó, nós tem que analisar a situação. Tem que analisar a situação, porque vai que tem uma gatinha aqui. Aí tem que... É? Como é que é? Ó, ó, como é que é? É. É. Ah, doia ao contrário. Eu não sei como que usa a câmera. Hum, já tô vendo uma lá, hein. Ó, tem que fazer perto. Achei de gatinha hoje, hein. Foda-se. Vamos pegar o elevador. E é isso aí. Ó, o musicão aqui na loja. Sai daí. Ok, sim. Vai ser algo muito bom. É pra zoar. Foi tarde. Nossa, que vergonha que você não passa. Ó o caralho. Foda-se. Para doceado. Para doceado. Yes. Esse cara tá muito bobo. Vamos entrar no elevador agora. Não deixaram nós entrar, menos que o delas, foda-se. Aí, abre, a gente tá ficando pequeno, olha os caras, tô rezando pra quem tem a gente dentro, vai dar tanta risada, mano, abre logo, vou dar um chute isso aqui e vai abrir, se tiver de volta, mano do céu, aqui deu pra fazer, ó, tem um monte de gente aqui, mano, abriu, 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 entra e fecha, entra e fecha, é aqui, ó. Não, 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 não. Não, não, não. não eu vou quer dizer chegamos nessa porra é meu deus vai fazer alimentação e tiro vocês dois pode vir aqui giga 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 vem aqui giga olha o segurança acho que ele vai vir aqui segurança ta vindo segurança ta vindo segurança ta vindo segurança ta vindo ta esperando pra nós sair o segurança ta esperando nós sair o segurança ta vindo pra baixo o segurança ta ali cara foda-se vamos passar pelo segurança deixa eu ver deixa eu disfarçar ai sim sim mesmo rapaziada eu não gravei o segurança velho acho que eu encostei na verdade parou de gravar sem querer mas ele tava lá só que não falou lá pra nós né vamos brincar ó eu vou quem grava calma espera 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 a hora certa olha que cara retardado 5 um coxinha quer ir ai eu quero vaga pra mim vamos vai lá se f*** vai lá só entra até 30 quilos ô coxinha só entra até 30 é que eu tenho 11 anos é só até 30 quilos né moça não 90 né obrigada você não passa você não passa eu tenho 9 porra eu falei 11 imagina dar um gostão na cabeça daquela manhã vai coxinha você tem que descer escada vai coxinha você tem que descer você não precisa descer a escada né você não precisa descer a escada né você não vai levar a nossa o Ian brinde o pescoço lá em cima e se puxa e o Lucas e o Lucas cabra aí também e o coxinha e o coxinha o Eduardo faz assim ó você vai com o pescoço né o palco o Eduardo faz assim ó com a cabeça ó com a mesa chegamos na loja de jogo que nós vai ver se tem como arrumar o controle ó chegamos aqui vamos ver se dá pra arrumar sobre o peso sobre o peso vamos ver se dá pra arrumar isso na cadeirinha hum quer uma dessa de natal? quer não deixa eu ver como é que é não sai daí animais você tá fazendo cagada né seu bu esse japonês joga esse japonês joga vai ali na porta lá viu o São Paulo versus Corinthians vai ali na porta vai ali na porta viu o São Paulo e o Corinthians vai lá ah já vi pate de frango pate de frango é que eu tava comendo pate de frango Moça, quer arrumar o controle do Playstation? Qual o Playstation? PS4 Arrumamos O meu controle está com problema analógico Quanto que é para analógico? Porque eu queria mandar para fazer o orçamento Porque o orçamento é sem custo A gente manda para fazer o orçamento Daí passa o problema para vocês Para se autorizar e fazer o serviço Mas o analógico é de 60 ou 80 reais E se eu tiver a peça dele já? É mais barato ou é a mesma coisa? Pior que eu não consigo fazer a peça Ele é só com a peça de assistência Mas quanto que é? É de 60 ou 80 reais Em média Mas teria que fazer o orçamento Se eu tivesse trazido o controle Aqui? Não está aí Vocês não colocaram isso? Você não colocou O orçamento Vocês teriam que deixar o controle Então Tá, então amanhã eu volto então Obrigado Valeu Nossa, por que eu não trouxe, cara? Que dor Os outros está tudo Os outros lugares estão tipo 100, 120 Aqui está 60 reais para arrumar, mano Vou mandar aqui mesmo Só que eles fizeram o favor de não pegar o controle para mim De 60 a 80 Tá, mas os outros estão Sei Amanhã eu tenho que voltar aqui Trazer o controle Vai corinthians Então amanhã nós volto aqui Trazer o controle Porque Hoje eles não trouxeram o controle Mas Eles? Eu pedi para vocês pegarem a porra Eu falei Enquanto eu estava fazendo os bagulhos lá Claro que eu pedi Eu falei mesmo Eduardo Coloca o... O... Controle atrás Onde que vinha Me tirou? Nem vou, nem vou pegar Não, mas aqui na verdade eu nem... Sei lá, eu vim mas para zoar, tá ligado? Mas amanhã eu trago o controle danado E... É barato, né? Tomara que seja esse preço que ele falou mesmo 60 a 80 Imagina o coxinha Cala a boca animal Não é para gritar Ah não, cara Ah não Vai Vamos se preparar Vai Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Mas pode provar Pode sim Bota, cara Eu vou... Peraí, olha Olha a coxinha Como é que eu aperto esse bagulho aqui? Cadê o... O espelho? Ha... Não Cadê o espelho? Tá aqui, ó É assim que vai? Vamos... O coxinha... Deixa eu ver coxinha Olha aqui coxinha Coxinha Ha... Vai, vai Uma pose pra selfie Vai coxinha, vai coxinha Olha aqui, olha pra selfie Calma aí, não Eu tô te procurando o bagulho que eu usei semana passada Eduardo Bonacossi Escreve lá Todo mundo no hype, hein Ó Assim que se coloca, caralho Todo mundo no estilo, rapaz Parece que eles traficantes Ficam com pochete Ah... Nem eu traficante Ficam com pochete Vou usar essa aqui porque não cabe no meu peitoral Ah... Peitoral, ó Peitoral, ó É só ajustar, animal Meu Deus Vem gay, ó Moça Olha aquela camisa Paranóia Paranóia Peraí, peraí Ó Pega o pai Dordo Dordo E aí, Lucas Ó Ai... Beleza E aí Mardo, eu vou chegar pra alguém Tá quanto o programa? Ah, tá... Sem... O senhor tá valendo isso, cara Sem... Sem a boca Ah... Agora dá, agora dá pra tirar, vai Vai, vai, vai É assim que pica esse boné? Não, eu tenho que tirar com o benguei mostrando Não, vai se foder, rapaz Não Benguei? Ó Calma, deixa eu... E aí? Tô no hype ou não? Tô no hype? Não Tô no hype, falta a pochete, né? Pra ficar no hype Agora sim eu tô no hype, pô Que isso? Não, não Essa pochete é mais duxa Agora eu tô no hype, hein? É duxa porque mais tem grana É Agora eu tô no hype, agora eu tô no hype Agora eu tô no hype Bora andar na loja inteira Não, bora andar na loja inteira Não, não, não Pode usar a loja inteira? É duxa, né? É duxa, né? É duxa, né? É duxa, né? Alguém bem assim Ah, o que que você achou do meu estilo isso aqui? Bora Ah Ah Já vou guardar, já vou guardar Tadinha da moça Já vou guardar uma coisinha aqui agora Não, é Ai, você não vai levar burro Que animal esse looks Deixa de ser burro Olha esse boné, velho Não, olha aqui que fez uma porra dessa, velho E esse, olha É, ele colocou o óculos na frente pra tirar foto Ó Agora eu tô no hype Fala aí se eu não tô Tô no hype, né, pô Ixi, agora pra tirar a pochete é trabalho, hein? Só faltou o tênis da Gucci, né? Sim Só faltou Cadê? Ó o tênis da Gucci Nem é, seu burro Eu sei que é como que ia parecer Ah, é o igualzinho, ó Parece um All Stars isso aqui Cadê o colar? E o Half Bro E o Half Bro 7, 7, 7, 7 Vai se foder, bicha do caralho Foder, é, tem que ter um colar da hora É Aqui, ó Oh, meu Deus Aqui, ó Isso não entra na minha cabeça não, velho Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus Ele tá caminhando ali, tipo, ele tá atrás Cadê essa, bicha? Eu adoro Que viado, cara Tá, coloca aí Coloca agora Nossa Vai, vai Tchumbalatchum Faz uma pose Faz uma pose Faz uma pose que eu vou fazer uma edição Não Tem que ser Tem que ser Boa lá, hein Tchumbalatchum Não, vai, vai, vai Não, não, não Vai, porra Loneca Tem que desmonecar Não, não, desmonecar Um, dois, três e... Eu não nasci gay A curva é do meu pai Que contratou um tal de Wilson pra ser o capataz Eu vi o bop tomar banho E o tamanho da sua mala era demais Além de linda era demais Eu virei gay E assumi A arte da pedeira Tipo de um dia Então sorri Pediu isso em casa É viado Mas enfim, rapaziada Vou curtir aqui com meus amigos E, mano, vou deixando esse vídeo por aqui Se você gostou, deixa o like Se inscreve no canal Eu acho que quando esse vídeo sair A gente já vai bater 900 inscritos Porque falta oito Então, mano, se ainda não bateu Eu acho difícil Porque esse vídeo vai sair daqui uma semana, eu acho E, mano, se você ainda não é inscrito aqui no canal Se inscreve aí, mano Se a gente vai bater 900 já A gente já vai chegando no mil É, quando chegar mil inscritos Tem a blue label Mentira, né, rapaziada Mas eu vou fazer alguma coisa, mano Vocês vão poder me desafiar Então já vai comentando aqui os desafios Quando a gente bater mil inscritos Que eu vou estar cumprindo Logo quando bater Então vai comentando Que eu vou selecionando os melhores Pra eu fazer um vídeo só de desafio Do... Que vocês mandaram Quando a gente bater mil inscritos Então é nóis, rapaziada Também não esqueça de compartilhar o vídeo Pra todo mundo Passar nos canais dos parceiros Tá tudo aí na descrição E é nóis, rapaziada Espero vocês do outro lado da tela Aqui no próximo vídeo Ah, e espero que vocês tenham gostado aí Da zueira com meus amigos, mano Esse vídeo era mais focado mesmo aí Na zueira com meus amigos No shopping que eu tinha falado pra vocês Mas hoje não foi muito a muito zueira Igual era antigamente, mano Aqui antigamente eu ia... Andava todo dia de bike, mano Então todo dia a gente tava no shopping Dando risada Não tinha nada pra fazer mesmo É, realmente Eu não tinha nada pra fazer Tipo, eu tinha compromisso com o canal Mas eu postava tipo Vídeo de segunda e sexta só Então eu editava segunda O resto da semana tava de boa Chegava sexta Editava sexta Mas agora não, mano Agora tem vídeo todo dia aqui no canal Então tem um comprometimento maior com vocês, né? Então tô aí na luta Todo dia vídeo no canal Então ativa o sininho Pra você também não perder E é nóis, rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero vocês do outro lado da tela E até o próximo vídeo Valeu, falou e fui! Tchau!